E aí pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas mesmo aqui no canal do Senhor Ciclise. Você quer saber como montar um aquário plantado do zero, utilizando os produtos certos, da forma certa e ó, com certeza ter muito sucesso nesse aquário, vem comigo porque hoje eu vou te mostrar tudo, um passo a passo de como você montar um aquário como esse, ó, spoilerzinho, porque esse aquário tá muito legal e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Se tem alguma dúvida, mande aqui nos comentários abaixo que eu vou ter o prazer de responder a todos vocês. Ainda não é membro e quer apoiar aqui o canal do Senhor Ciclise, ó, tem um botãozinho de seja membro e entre pra essa comunidade, você terá prioridade aí nas respostas das perguntas que forem feitas aqui nos comentários. E ó, não se esqueça, inscreva-se já aí no canal, ative o sininho das notificações e já deixa aquele like na confiança aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar demais. Então, bora comigo sem muita enrolação, porque hoje você vai se amarrar no que eu tenho pra te mostrar. Bora! Essa aqui é a situação do nosso aquário depois de desmontado, galera. Era um aquário aí plantado low-tech com substrato de areia de construção. A galera que acompanha sabe, a gente não tinha uma iluminação tão forte aqui, a gente vai dar upgrade em tudo isso, galera. Então aí, ó, bora acompanhar comigo, a gente vai limpar esse vidro, vai tá fazendo, retirando essa matéria orgânica. Acompanha comigo aí que tem muito conteúdo pra você conferir aqui hoje, valeu? E o nosso primeiro procedimento aqui vai ser tirar toda aquela alga acumulada que está no vidro do nosso aquário, da nossa antiga montagem, galera. A gente tinha um aquário aqui plantado com substrato de areia de construção, não era um substrato fértil, era um aquário plantado low-tech. A galera que acompanha o canal sabe qual aquário é esse aqui. E a gente vai tá dando um upgrade gigantesco aqui nesse aquário. Realizada toda a limpeza do meu aquário, a gente vai tá fazendo uma sifonagem aqui, tá, galera? Uma espécie de uma TPA aqui, pra gente retirar o máximo de resíduo, matéria orgânica, que está acumulada no fundo do aquário, está retirando essas algas que ficaram em suspensão. E tenta retirar o máximo, galera, dessa matéria orgânica que está acumulada aí no nosso aquário, beleza? Procedimento bem simples, não tem segredo nenhum, ó. Vai sugando tudo. E pra começarmos aqui a brincadeira, a gente vai utilizar um substrato que é extremamente essencial e muito importante e de muita qualidade, galera. É um substrato que ele também é livre de fosfato, que vai ajudar aí o seu aquário não ter proliferação de algas. Galera, é sensacional esse substrato aqui, beleza? Tô deixando a imagem aí, ó. É o substrato fértil da Aquakiz, galera. Ele pode ser usado aí em plantado, possui uma fórmula específica rica em minerais para o melhor desemprego e crescimento das suas plantas. E o logo do sucesso é esse aqui, galera. Aquakiz. Esse aqui é um substrato fértil da Aquakiz e ele é distribuído, nada mais e nada menos, pela Psicultura Andrade. Vocês sabem, pessoal, é um substrato de extrema qualidade. É o que a gente vai utilizar aqui. E para aproveitarmos o máximo e não termos percas aqui no nosso aquário, galera, eu retirei os peixes, retirei a água do aquário, coloquei os peixes num balde com o filtro ligado também, beleza? E aqui eu coloquei o substrato, tá, pessoal? Substrato da Aquakiz, é um substrato muito lindo, muito bonito, tá? E eu vou estar posicionando aqui agora os troncos, pessoal. Esses troncos aqui é os troncos da Psicultura Andrade. É muito lindo esses troncos. O tronco já vem tratado pronto, prontinho, prontinho para você colocar no seu aquário. Você não precisa ficar esperando o tronco afundar, encharcar. Não, galera. Ele já vem pronto e o melhor de tudo, ele já vem livre de tanino também. Você vai colocar no seu aquário e vai encher e o seu, meu, seu aquário praticamente vai estar pronto, vai estar praticamente pronto para você encher de água. Então, ó, esse aí é um tronco, que eu peguei três troncos de lá, pessoal. Esse aí é um. Esse que eu estou colocando aí é um outro. Olha os detalhes desse tronco, galera. É algo surreal, surreal. É natural. Tronco natural. Que eu fiquei surpreendido com a qualidade desses troncos. Eles são bem pesados. Então, para você manipular ele dentro do aquário, vocês precisam tomar cuidado, belezinha? Então, eu estou posicionando aí esse tronco no canto do aquário aí. E agora, galera, você acha que acabou os troncos? Na verdade, não, tá? Porque agora a gente vai colocar o nosso outro pedacinho de tronco. Porque esse aquário aqui vai ser um plantado high-tech de respeito com substrato, tronco, plantas, tudo de muita qualidade. Eu estou pegando com cuidado esses troncos, porque como eu disse, o tronco já é tratado. Ele é pesado. Então, você precisa tomar cuidado para manipular esse tronco aí, tá? E agora, galera, eu ia ajeitando aqui, tentando achar o melhor jeito de deixar esses troncos aqui, belezinha? Então, quando você utiliza produtos de qualidade, tudo fica mais fácil. E para a gente estar arrumando aí o nosso substrato, eu estou utilizando, pessoal, uma espátula plástica, tá? O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar ajeitando o meu substrato. Para quê? Para que a parte traseira do meu layout, ela fique mais alta. Fazendo com que dê um aspecto de profundidade, tá? Então, o lado esquerdo superior, você olhando de frente aqui, ele vai ficar bem alto com a caída descendo para cá o substrato. Então, vocês podem estar vendo aqui, eu vou deixar a parte esquerda lá e atrás do tronco bem alto para que dê um aspecto de profundidade. É uma técnica usada aí por aquapaisagistas, tá? Que vocês podem estar aplicando aí para deixar o seu layout muito bonito, tá? Vocês vão ver aí, ó, eu estou jogando todo esse substrato para cima, lá para cima e deixando a frente mais baixa, tá? Para dar realmente um aspecto de profundidade. Então, acompanha comigo aí. E para complementar o nosso layout, vou estar jogando mais 5 quilos de substrato aquaquis, galera. É surreal a qualidade desse substrato. Ao todo aqui foram 35 quilos de substrato, tá? Então, joguei mais um saquinho aqui de substrato, tá bom? E agora a gente vai estar espalhando mais ainda o nosso substrato. Galera, trabalho de formiguinha, montagem de layout, você quer fazer um aqua escape bem legal aí, é sem pressa, com muita paciência. Fica comigo aí no vídeo para você não perder nada. E antes de encher o nosso aquário, a gente vai estar colocando aí, fazendo plantio de algumas plantas, tá pessoal? Não vai ser todas as plantas que a gente vai colocar hoje, é só para iniciar aqui e não dar boom de algas por excesso de nutrientes. A gente vai estar colocando algumas plantas aqui. E num próximo vídeo a gente vai vir aqui para fazer um plantio completo de todas as plantas que vão aqui no aquário. Essa planta aí é a Ludivigia Glandulosa, tá galera? Ela está meio verde aí, porque eu estava armazenando ela aqui até eu fazer a montagem, fazer esse conteúdo para vocês. Mas com o tempo aí ela vai ficar a parte de baixo dela e com o talo todo vermelho e em cima um pouco mais avermelhada. Mas vai ser mais puxada para o tom verde, beleza? Então galera, bora aí, acompanha comigo que eu vou colocar mais duas espécies aqui dessa planta. E num outro vídeo eu venho para te falar, falar para vocês aí todas as espécies com os nomes, tudo direitinho. Aqui agora vai ser só algumas plantinhas para a gente iniciar o nosso layout, para ter algumas plantas aqui só, beleza? Então bora, acompanha aí que tem muito conteúdo legal ainda para vocês. E essa plantinha que a gente vai colocar aqui é a Microsório pteropos, tá galera? A gente vai estar plantando ela bem no meio do tronco ali. Eu coloquei só um substrato fértil ali no tronco. Ali é o tronco, tá galera? Então o tronco ele tem tipo um vazinho, uma espécie de vaso. Coloquei um pouquinho de substrato fértil ali dentro e plantei essa plantinha aí, a Microsório, dentro do tronco. Para dar um efeito bem legal, aquela impressão que a planta está saindo enraizada toda no tronco, beleza? Bora aí que tem bastante coisa ainda. E dando um takezinho para vocês, olha como está ficando o resultado. Pessoal, bem legal, hein? Vamos agora partir para a fase que mais esperada de todo aquarista, que a gente encheu o aquário, galera. Aqui eu vou utilizar a famosa técnica da sacolinha, galera. É isso mesmo. Então o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar colocando a mangueira aí no aquário, beleza? E vou estar deixando a água cair em cima da sacolinha. Para que isso, pessoal? Para a gente estar fazendo aí, não estar bagunçando o nosso layout. A água vai cair na sacola e ela cai de uma forma suave. A sacola espalha essa água de uma forma geral para dentro do aquário, beleza? Então é essa a ideia aí da sacolinha, beleza, galera? Então faça isso para você não bagunçar todo o seu aquário. Sem segredo nenhum aqui agora. É basicamente encher o aquário, preparar essa água depois e colocar a biologia para funcionar. Então fica aí que tem bastante coisa no vídeo ainda, hein? Tchau, tchau. Após procedimento feito, o aquário cheio, a gente vai tirar a nossa sacolinha com cuidado, tá, galera? Para a água ficar dentro da sacolinha, não espalhar e derramar tudo de uma vez no aquário. Então a gente vai tirar essa água certinho de dentro da sacolinha para não ter perigo, tá, pessoal? Então aqui, procedimento muito simples. Tiramos a sacolinha, a água vai ficar meio turva ainda. Ainda é normal, mas ó, ficou perfeita a água já, hein, galera? Só abaixar esse poeirão aí. Amanhã já, provavelmente, essa água já vai estar perfeita, tá? Agora aqui, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é um procedimento imprescindível, que é basicamente você colocar o anticloro, o condicionador de água. E o que eu utilizo aqui é o Delta Clean, tá, galera? Da Delta Fish, tá bom? Então, pessoal, depois de ter colocado esse produto para condicionar a sua água, remover cloro, cloraminas e metais pesados, vocês viram ali que eu já comecei a inserir os peixes. Eu tenho dois discos aqui para você ver o quão eficiente é esses produtos. Eu confio demais. É o que eu utilizo hoje aqui. Então, eu tenho peixes caros aqui. Então, eu prezo muito pela qualidade dos produtos, tá? Então, soltei um disco e agora vou estar soltando o outro, tá? São dois discos que eu tenho aí. E, galera, para dar aquele reforço top na biologia do aquário, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou estar usando o Delta Fish, que é o acelerador biológico. Ele pode ser usado tanto na montagem de novos aquários, quanto após as TPAs, tá? É o acelerador biológico que você pode colocar o peixe e, na mesma hora, inserir o produto. Porque isso aqui, pessoal, é bactérias vivas e ativas, beleza? É 15 ml para cada 100 litros que você vai colocar no seu aquário, tá bom? Então, pessoal, confio demais no produto. Vocês viram que eu tenho disco aí no aquário. Então, eu confio demais nesse produto. É o que eu uso. Estou deixando o link da nossa lojinha aí na descrição do vídeo, caso você queira adquirir esses produtos. Tanto o Delta Clean, que é o do condicionador de água, quanto o Delta Fish também, beleza? Bora agora continuar inserindo os outros peixes, tá, galera? Eu tenho neon aí em torno de 10 neons. Tem em torno de 5 autocinclus também, tá? E a gente vai estar inserindo aqui no aquário. Sem enrolação, bora de timelapse para não alongar o vídeo. E para vocês verem que eu não tenho enrolação comigo aqui, galera, ó. Conta junto comigo, ó. 1, 2, 3. Já foram 3 saquinhos de 5 quilos. 4 saquinhos de 5 quilos. 5 saquinhos de 5 quilos. 6 saquinhos de 5 quilos. E 7 saquinhos de 5 quilos. Galera, 35 quilos. Aqui não tem enrolação, tá? Então, se você não quer perder o resultado final desse aquário, já se inscreva aí no canal, ative o sininho, belezinha? Bora aí que tem mais coisa. E essa é a versão 1 do nosso aquário. Galera, tem muita coisa para acontecer ainda nesse aquário. A gente só colocou algumas plantinhas aí para não ficar sem nada. Mas, pessoal, vai ser um aquário plantado high-tech com discos, como vocês podem estar vendo aí. Por enquanto, temos esses dois exemplares. Vamos colocar mais três ou quatro exemplares aqui. E, galera, olha a qualidade desse substrato, desses troncos. Pessoal, é algo surreal, tá? A água está meio turva aí ainda. Mas, esse é o resultado. Colocamos mais uma barra de iluminação na nossa luminária também. E, pessoal, esse é o resultado de como está ficando tudo lindo. E aí, você curtiu o conteúdo? Eu falei que tinha muita coisa legal para mostrar aqui para vocês. Mas, ó, se você não quer perder nenhum conteúdo desse aquário aqui, que a gente está montando, vai ter ainda o vídeo de plantio desse aquário. Vai ter muita coisa legal para acontecer aqui. Eu vou mostrar o sistema de CO2 desse aquário, sistema de filtragem. E, com certeza, vocês vão ver que esse aquário aqui vai ficar muito top. É um aquário plantadão, high-tech, com discos. É isso aí. Então, já se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações. Ó, e se você não deu o like ainda, já deixa o like nesse vídeo. Porque ajuda demais a esse conteúdo chegar para outras pessoas. Valeu? Espero que vocês estejam todos bem por aí. Vejo você no próximo vídeo. Fique com Deus. Fique na paz. E até mais. Fui. Fique com Deus.